E aí galera, beleza? Hoje vamos falar sobre um sonho de consumo de muita gente. A CB600F Hornet, da Honda. Este é o primeiro de dois vídeos, falando sobre a geração carburada deste modelo, encontrada até o ano de 2007. Acompanhe. Meu amor em forma de moto. Honda Hornet 600F 2005. Dono há três anos. Pros. É uma moto muito robusta, seu design retro deixa ela com um toque agressivo com relação às mais novas e o ronco do motor é uma nota musical. Contras. Sua suspensão é dura e nas curvas apresenta certa instabilidade se o piloto não for bom de braço, não possui marcador de combustível, e o consumo é elevado. Ela faz na casa dos 16 km por litro andando devagar, mas se acelerar firme 12 km por litro e olhe lá. Defeitos apresentados. Já caí uma vez, fazendo uma curva, ela saiu e me derrubou. Fora isso, é só abastecer e virar a mão, se tiver coragem. Opinião geral. É uma moto boa para se começar no mundo das 600 cilindradas. Recomendo somente para motociclistas experientes. Mais um dono fala por aqui. Minha moto preferida. Honda CB600F Hornet 2006. Dono há menos de um ano. Pros. A moto inteira. Você tem o tempo todo ela na mão, tanto em alta quanto em baixa velocidade, nas curvas pode entrar sem medo, desde que tenha um bom pneu. Contras. Faltou um marcador de combustível. Defeitos apresentados. Tenho a moto fez dois meses, e já andei 2.070 km, até agora nenhum problema e espero que continue assim. Estou satisfeito, cheguei a 240 km por hora como ela está, toda original. Ela é um foguete. Recomendo somente para quem tem braço para segurar os quase 100 cavalos da moto original. Espero que estas opiniões possam te ajudar. Se você tem alguma dúvida, ou quer saber a nossa opinião sobre algum carro, ou moto que você queira comprar, deixe nos comentários. E se gostou, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.